Música Deus enviou para mim a salvação Graças, Maria, o teu sim, hoje sou vencedor Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez, reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta quarta-feira, da oitava semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória de São Felipe Neri. A primeira leitura, Livro do Eclesiástico, capítulo 36, versículos 1 e 2, depois o 5 e o 6, e o 13 ao 19. O Salmo é 78. O Evangelho é Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. A nossa reflexão é baseada no Livreto Igreja em Oração da C.E.B.B. Mostrai-nos a luz do vosso amor. Seguimos meditando as maravilhosas palavras do Eclesiástico. Sabemos que quando a súplica é intensa na Bíblia, os tempos são difíceis e a esperança está ameaçada. Talvez por isso leiamos nesta oração a angústia do seu coração. Ele suplica a Deus que venha em favor do povo, recordando a herança do tempo antigo. Esta oração serve para o nosso dia a dia e sua força não está distante de nós. No Evangelho de São Marcos, testemunhamos um descompasso no anúncio da paixão. Isto é, Jesus vai subindo com os discípulos na direção de Jerusalém, mas parece que segue sozinho, porque eles não estão alcançando o significado dessa subida. Em vez de uma proximidade com o mestre, procuram vantagens para si, o que desagrada aos demais e gera um certo ruído no interior da comunidade. A subida de Jesus é angustiosa e solitária, mas sua confiança no Pai o anima e dá forças para enfrentar os tormentos que virão. Ele, o novo sábio, segue firme em seu caminho e não fraqueja na esperança. Que assim aconteça conosco também. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.